Fala fio, beleza? É fio, mais um jogo em que o Corinthians joga mal, tá falando aqui da Sul-Americana pra vocês, desse jogo horroroso que o Corinthians fez, o placar do jogo Corinthians 0, o Penharol 2, vou estar trazendo aqui pra vocês alguns números do jogo, no primeiro tempo, posse de bola, 64% para o Corinthians, 36% para o Penharol, finalizações 12 para o Corinthians e 6 para o Penharol, finalizações no gol, 4 para o Corinthians e 5 para o Penharol, teve o gol marcado no primeiro tempo por Giovanni Gonzalez, no segundo tempo, posse de bola, 59% para o Corinthians e 41% para o Penharol, finalizações 12 para o Corinthians, 3 para o Penharol, finalizações no gol, 4 para o Corinthians, 2 para o Penharol, teve o gol marcado, o segundo gol do Penharol, da David Terence fez o gol, que deu a vitória ao Penharol, esse João Bolinha, esse João Bolinha, técnico do Corinthians, não sabe escalar o time, é um time que ele não some escalar, nem treinar, técnico horroroso, diretoria horrorosa, jogadores ruins, o Jô é um sono, bem de campo, gordo, o Luan ainda tentou se esforçar um pouco, o Bruno Mendes falhou ali no gol, no primeiro gol e acabou não fazendo mais nada para ajudar o time no final das contas, a vitória do Penharol. E é isso, é isso aí, um grande abraço a todos, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like, valeu!